O assunto hoje aqui no nosso Papo Kardec é crianças superdesenvolvidas. Criança índigo? Cristal, tio Gustavo! Vamos falar sobre isso? Vamos! Não saia daí! Olá você que está conosco mais uma vez, seja bem-vindo. Esse é o nosso Papo Kardec aqui na Rede Luz Espírita, com muita alegria, trazendo pra você a informação espírita de forma leve e descontraída, sempre com muito humor, com muita alegria, eu e o coleguinha. É, tio Gustavo, obrigado por me chamar sempre aqui no programa. Você é uma figura, cara, você é muito carismático. Obrigado, tio Gustavo, os meus amiguinhos também gostam, eles assistem. Ah, hoje o assunto tem tudo a ver com você e com a sua turminha, hein? Ah, eu tenho um amiguinho na minha classe que acho que vai se enquadrar nisso aqui. Eu quero falar dele já já, mas antes eu preciso pedir pra você que está aí em casa se inscrever no nosso canal, interagir conosco aqui nas redes sociais, deixar o seu comentário, a sua curtida, encaminhar esse vídeo pra alguém, pra que a gente possa convidar toda a nossa turma e fazermos aqui uma família cada vez maior, falando da doutrina espírita, assim, ó, de uma forma direta, assuntos do dia a dia, que a gente pode levar com muito bom humor sempre. É ou não é, coleguinha? Isso mesmo, tio Gustavo. Porque espiritismo não precisa ser aquela coisa assim, de falar sempre muito sério, muito formal. A gente pode brincar, claro que pode. É ou não é? É, tio Gustavo, por isso que o senhor me chama, que eu sou uma criança que não sou nada formal. Que bom, que bonitinho. Ó, você estava falando pra mim aí de um amiguinho seu, como que é essa história de seu amiguinho, eu quero saber mais. Ah, tio Gustavo, é que assim, lá na escola da minha classe tem um menino lá da minha idade que ele é muito, muito inteligente, tio Gustavo. É mesmo, coleguinha? Ele faz contas de matemática que a classe inteira não sabe fazer. Ele fala coisas do espaço, de planetas, coisas que eu não sei onde que ele aprendeu. Eu não sei, tio Gustavo, você é que eu sou burro? Não, coleguinha, certamente você, com essa prolixidade toda aí, com essa sua fluidez na sua fala, jamais, você, você está muito longe de ser uma criança desprovida de inteligência. Você é muito inteligente. É que esse seu amiguinho pode ser um daqueles que a gente entende como espíritos super dotados, mais inteligentes, mais envolvidos em algumas áreas. Que o Kardec, que a gente sempre fala dele aqui, também apresenta pra gente na Gênesis. Só que na doutrina espírita, a gente não usa alguns termos que o pessoal usa por aí. Ouve-se falar dessas crianças, coleguinha, com termos crianças índigo, não é índio não, tá? Índio não, né, tio Gustavo? Não é falo, não é criança índigo, tá bom? E cristal, tio Gustavo? E criança cristal. São nomenclaturas que foram se agregando ao tema, mas que de fato o Kardec não usa. E o que que isso muda? Nada. O que importa é a forma da gente entender o assunto. O Divaldo Franco, inclusive, tem um livro que ele usa esses termos. O livro é a nova geração, uma visão espírita sobre as crianças índigos e cristal. Então, tá tudo bem. A gente só vai usar aqui o termo de crianças super dotadas, mas do jeito que você entender aí em casa, tá valendo, correto? Correto, tio Gustavo. É que, assim, o meu papai gosta de estudar coisas esotéricas e espíritas também. E ele fala que essas crianças começaram a nascer de um determinado ano pra cá. É verdade isso? É verdade, coleguinha. Na verdade, sempre teve, ao longo da história, crianças, né, espíritos que vieram ao mundo, né, que eram mais evoluídos do que os demais, que estavam à frente na sua capacidade intelectual ou na sua capacidade artística. Em alguma área, aquele espírito era mais desenvolvido. Sempre teve, mas de um tempo pra cá, em função da transição planetária estar afunilando cada vez mais, começa, então, cada vez mais espíritos mais elevados virem pra cá, e os espíritos mais atrasadinhos já vão perdendo as oportunidades de encarnar aqui. Então vai havendo essa transição de uns que vêm, outros que vão. Então, esses mais inteligentes que vêm pra cá, eles vêm trazer pra gente conhecimentos maiores na área da tecnologia, na área da medicina, na área da engenharia, na área do amor, do assistencialismo. Eles vêm sempre trazendo alguma coisa pra gente. E é facinho a gente perceber, porque eles estão muito acima da média, como esse seu amiguinho, que você contou, que está lá na sua classe. É, tio Gustavo, porque meu papai também falou que é de tempos em tempos mesmo, porque teve uma época que ele falou, acho que é século XIX, que nasceu Albert Einstein, Nikola Tesla, Thomas Edison, que inventou a lâmpada. Então essas crianças nasceram lá e foram evoluindo, e agora estão nascendo essas crianças super inteligentes. Menos eu, tio Gustavo, que sou morrendo. E você tem coragem de falar isso pra mim ainda? Depois de você me dar uma aula como essa... Mas é meu papai que fala essas coisas, eu nem sei se é verdade isso, é verdade, tio Gustavo. É verdade, coleguinha, é verdade. Essas que você citou foram espíritos que estiveram aqui na Terra, pessoas que passaram por aqui e trouxeram muito conhecimento, e a gente pode se desenvolver a partir das informações que eles trouxeram. Entendi. Então isso tudo é o lado bom das crianças super desenvolvidas. Porque não é só lado bom também não, viu? Tem criança ruim? É, as crianças índigo, geralmente, elas têm dificuldade de se socializar, porque elas não se sentem no meio da garotada. Isso mesmo. Elas têm dificuldade no relacionamento familiar, principalmente porque elas têm uma tendência natural de se sentir o reizinho da casa. Ai, tio Gustavo, eu escutei mais uma coisa que eu não sei se é isso também. Essas crianças índigos, elas podem ser autistas também? Ah, coleguinha, eu não vou entrar nesse papo, porque a gente vai entrar numa seara muito ampla de discussão, então a gente pode acabar aqui, em função do tempo curto, deixando uma impressão equivocada. Mas os autistas, o que a gente pode falar sobre eles, é que sim, são espíritos dotados de muita inteligência. E que em outras encarnações não se comportaram tão bem assim em relação à inteligência que tiveram. Entendi. Então agora eles vêm um pouquinho limitados na sua inteligência, tolidos, para que eles possam passar por aqui, sem abusar da inteligência de novo, e então eles retornam ao plano espiritual mais equilibrado. Então quando eles vêm para cá, é sempre por amor, e nunca por castigo. Que legal, tio Gustavo. Entendeu? Que aula, tio Gustavo. É, mas eu quero dizer para você que está em casa, que isso é uma explicação que ela é genérica, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de alguns assuntos na doutrina espírita, porque nem tudo serve para todos. Se é o seu caso, ou o caso do seu filho, ou de alguém da sua família, cada caso é um caso. Pessoal, vamos separar as coisas. Aqui é uma das possibilidades que o próprio Divaldo trouxe em um dos vídeos que está rolando aí pela internet, e a gente se baseia nisso para compreender um pouquinho esse universo. Mas não vale para todo mundo, combinado? Combinado, tio Gustavo. Ah, ufa, assim fica muito mais fácil. Então deixa eu voltar no papo que eu estava falando aqui agora há pouco, que essas crianças mais desenvolvidas, elas têm dificuldade de relacionamento familiar muitas vezes, porque elas se sentem superiores, ela é o reizinho da casa. E quando ela não é tratada assim pelos pais, quando os pais não dão a ela esse tipo de tratamento, então aí ela se fecha, aí ela não quer papo, aí ela fica até muito brava, não sei se o seu amiguinho lá na escola já ficou assim alguma vez. É, ele é muito agitado, tio Gustavo, ele fica muito agitado, ele é muito inteligente e ele não tem paciência. E a professora fala, menino, tenha paciência, todo mundo está atrasado perto de você, mas não pode estar atrasado. Tio Gustavo, ele não tinha que estar com os adultos, estudando com adultos, tio Gustavo. Não, coleguinha, o que a gente tem que fazer com essas crianças que são mais desenvolvidas, e foi muito bom você me dar essa deixa, porque o tempo está acabando, eu estava esquecendo de falar do mais importante, o que fazer com uma criança super desenvolvida. E aí eu vou entrar numa outra esfera, não só a criança super desenvolvida, mas ela, sobretudo, as crianças de manino geral precisam ser evangelizadas. Então essa criança que você conhece, que ela é um pouquinho acima da média, pegue essa criança, apresente a ela o evangelho, leve ela a uma casa espírita semanalmente, para que ela passe pela evangelização, para que ela conheça os valores morais do Cristo, para que ela apoie a sua inteligência, a sua capacidade acima da média, nos valores morais. Aí sim, essa inteligência vai dar frutos, e a gente vai poder, então, ficar tranquilo, que esse nosso filho, esse nosso amiguinho, lá na frente, vai ser uma pessoa bacana, legal, vai usar a sua inteligência para o bem, e não para o mal. Que bom, Gustavo. Correto, Gustavo, adorei. E você também, faz favor de ir na evangelização toda semana, porque a semana que vem, eu quero saber se você foi. Tá bom, a minha mãe me cobra muito isso, eu vou fazer certinho, Gustavo. Combinado, então, você que está aí conosco, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário aqui, o seu joinha, o seu like, interagir com a gente, para a gente continuar nessa corrente do bem, aqui no YouTube e nas demais redes. Tá joia? Isso aí, pessoal. Fiquem conosco. Um beijão. Até a semana que vem.